De ano que eu vou em excesso, meu beijo é todo seu e cê quer resto Cê sabe por que não sou o amor da sua vida, porque eu presto Eu valho mais que essas garrafas que cê bebe, mais que essas camas erradas que cê amanhece Só não consigo dar o troco que eu quero, sabe por quê? Porque eu presto Eu valho mais que essas garrafas que cê bebe, mais que essas camas erradas que cê amanhece Só não consigo dar o troco que eu quero, porque eu presto João Neto e Frederico e Bonilho Rufi E o ônibus 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 E o ônibus